Minecraft, you may also enjoy playing on my Minecraft server. Details are in the description. Essa maravilhosa mansão, galera. A mansão deles não vai ficar melhor do que a nossa. A gente vai fazer a melhor. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui as partes. Eita. A casa deles tá embaixo da nossa. Vou destruir. Toma, 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 toma. Por que você tá destruindo a nossa casa? A nossa casa tá em cima da sua. Esquece, deixa eu colocar aqui. Toma. Vou colocar aqui de novo. Toma. Vou colocar aqui. Aqui, aqui, toma. Calma. Calma. Não precisa atacar ele. Vamos curtir aqui. Toma. Ia, ia, ia. Toma, 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 toma. Meu Deus. Vou fazer o aero golem. Aqui, aqui. Atacar. Vou colocar aqui de novo. Ai, meu Deus. Matoi ele. Toma a flechada, toma a flechada, toma a flechada, toma a flechada. Vamos destruir, vamos destruir. Toma, toma. Preparando um escudo. Enderpeel pra destruir a casa Destruindo aqui Vai, toma Toma, toma, toma Toma, toma Esquece Eu queria andar aqui nos golinhos Vem golinhos, vem golinhos Vai golinhos, ataque Enquanto isso eu vou destruindo aqui Toma Toma, 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 toma 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 Vamos criar aqui a poçãozinha Pega aí a sua A gente vai atacar você Toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 O que que é aquilo? Hehehe Eu vou destruir essa casa maldita Toma, toma, toma Toma O que que você fez? Toma E ele morreu E ele morreu Por que eu fui fazer isso? Toma, toma O que que aconteceu? Toma Deixa eu abrir aqui? Fecha Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Ele morreu Descansa em paz O que que eu fiz, verdinho Você era o melhor Stickman de todos Toma, 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 toma Toma Por que a gente fez isso? Toma 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 Tchau.